A Terra é azul, disse o primeiro astronauta ao ver o nosso planeta do espaço. É azul porque 71% da sua área é coberta pelos oceanos, onde vivem milhões de animais e plantas marinhas, e onde é produzido metade do ar que respiramos. No Brasil, um quarto das famílias vive no litoral e depende do mar. Uma troca que parece não ter fim, e não terá. Se todos nós, vivendo perto ou longe do mar, tratarmos a natureza com carinho e responsabilidade. Precisamos cuidar do nosso planeta. E uma maneira que pode ser adotada por todo o mundo é cada um de nós usar menos plásticos e descartar de forma correta. A Terra e o mar agradecem. Seja você também a voz dos oceanos.